Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Tips & Tricks. No vídeo de hoje, a gente vai bater um papo aí, eu vou ensinar como fazer um snare de respeito, a pedido de muitos aí, então finalmente chegou o vídeo de como fazer um snare decente. Então, prepara a cadeira aí, presta atenção que vai ser irado. Bora pro vídeo. Essa aqui vai ser a track que a gente vai criar o snare aqui. Eu até já tinha criado um snare aqui pra ela, porém eu vou fazer de novo aqui, começar do zero aqui junto com vocês, explicando alguns processos aqui. Primeira coisa aqui, eu vou abrir um canal midi aqui, vou dar um loop aqui em alguma parte. Vou dar um loop nessa parte aqui. Eu costumo deixar um pra 16 aqui, venho aqui no C3. Aqui e coloco na divisão certinha aqui, 1.2 e 1.4 eu coloco o snare aqui. Deixa eu mais isso aqui de snare. Vou deixar loopado aqui. Agora vou, o que que eu vou fazer? Vou pesquisar um snare aqui no meu samples. Dou um Ctrl F aqui, distrito snare, e daí eu vou, já venho aqui e separo por nomes. Aí aqui eu vou achar de ouvido um snare que me agrade, tá ligado? Pode reparar que é uma parada que eu fiz com quase todos os meus samples, que é passar ele, tipo, no... Passar ele no... No programinha ali. Seja a Key Finder, tem alguns outros programas também, Mixed in Key, que detectam a nota, e daí deixo no nome aqui. Eu gosto de fazer isso. A noia é minha com bateria, né, mano? Aqui é uma parada meio que de ouvido mesmo, de procurar o... O... O snare que vai agradar aí, e colocar. Eu gostei um pouco de alguns transientes desse snare aqui. Eu vou deixar aqui, quem sabe eu uso mais... Mais algum snare, tá ligado? Eu não costumo usar um snare só, eu uso... Eu uso vários nerves. Alguns mais grave, outros mais médio, enfim. Grave não, né? Mais médio e altos. Deixa eu ver quando eu tô batendo o Key Bays aqui. Menos quatro. Então dá pra gente aumentar bastante aqui. Pegar o equalizador aqui, já vou tirar os graves que não me agrada. Ele é um snare que me agradou, porém eu acho que falta mais uns transientes mais agudos aqui pra... Pra dar um brilho a mais no snare, mas ele é um... Ele tem um corpo aqui que eu já gostei, de alguns transientes aqui dele. Beleza, já gostei desse aqui. Por enquanto só isso mesmo. Eu vou duplicar o canal mídia aqui. E agora eu vou escolher... O outro snare que no caso será mais agudo. Até tem um snare aqui num pack específico. Deixa eu lembrar onde que eu coloquei ele. Esse snare aqui eu acho que eu até já usei ele. Vou selecionar os dois e dar uma solada aqui pra ver como é que tá. Olha só como eu já cheguei no resultado interessante aqui. Os dois acabam meio que se completando, tá ligado? Ó, esse snare aqui. Eu vou chamar esse aqui de snare médio. Esse aqui eu vou chamar... Esse aqui eu vou chamar de snare top. Ou também, snare rig, né? Como vocês preferem. Dá pra mim tirar um pouco daqui. E dá pra tirar até talvez um pouco dos raios daqui e dar uma cortada. Mais de leve. Aí tem umas frequências baixas que tá me incomodando um pouco aqui. Eu vou cortar um pouco mais esse snare médio aqui. Só o de baixo. Só o médio. Os dois juntos. É muito difícil, tipo, a gente usar um snare só e já querer que soe legal, tá ligado? Às vezes ele não vai ter transgente suficiente pra marcar ali como deve. Tipo, eu levo sempre nessa ordem, tá ligado? Kick, bass e snare. Os três elementos mais importantes da música em ordem, tá ligado? Primeiro o kick. Depois é o bass. E depois é o snare que vai tá marcando o ritmo realmente da música eletrônica, né? Então são nessa ordem os três mais importantes. Então às vezes o cara fica ali, ah, o bass é uma novela, o que que o bass é uma novela, não sei o que. E acaba de dar uma atenção especial pro snare, tá ligado? Que é um dos elementos mais importantes da track também. Então o negócio é focar também bastante no snare, na hora que tiver criando ele. Porque ele requer uma atenção bem especial aí. Aí depois o que que eu faço? Eu junto esses dois aqui, comando G. Venho aqui, pego um glue com pressa. Só pra dar uma colada mesmo. Deixa o ataque lá, bem atrasado. Release rápido. Hate, eu deixo dois aqui mesmo. Deixa aqui em soft clip. Eu deixo um pouco mais agressivo aqui, mas daí eu mudo o dry wet aqui. Só pra dar uma colada mesmo. Feito isso, beleza. Agora eu vou dar mais uma regulada aqui, ver como é que tá de volume. Tá parecendo um pouco alto demais, né? Talvez abaixar um pouquinho esse snare high aqui. Vê como é que tá a informação dele aqui, o mono estéreo. Vou pegar um utility aqui, vou jogar ele pra mono, pra testar. Vou pegar o left aqui. Vou pegar o left mesmo. Aqui eu vou colocar isso aqui, vou chamar isso aqui de snare mono. Que é onde que vai vir a força dele, tá ligado? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um outro snare aí e vai deixar ele um pouco mais estéreo pra dar um brilho a mais no snare. Vira que eu peguei duas camadas aqui só pra fazer um snare mono. Agora a gente vai fazer o snare estéreo. Vou até baixar aqui e deixar em "-3", pra ter um espaço pro estéreo. Vou criar mais um clip de mídia aqui, copiar o clip. E agora talvez pegar esse snare high aqui mesmo e jogar ele aqui no estéreo. Esse aqui eu costumo jogar até um pouco de reverb nele. Reverb de leves. Percebe que é bem sutil a diferença aqui, tá ligado? É tipo um reverb bem sutil mesmo, mas já dá outra cara. Tirei um pouco do low cut aqui, só pra se certificar mesmo que ele tá cortando também os lows aqui. O que mais que a gente pode fazer nesse snare high aqui? Vou dar uma olhada. Tá uma saturada nele pra cortar um pouco dos picos, com a técnica que eu já ensinei aqui nessa série. Ó, de "-14", ele já tá pra "-19", então já ganhamos bastante headroom, olha só a diferença. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou até abrir um pouquinho mais aqui dos raios. Deixa eu dar uma olhada como é que tá os dois juntos aqui. O que que eu vou fazer aqui é diminuir um pouquinho mais esse. E quero jogar um pouco mais pro estéreo também. Então vai pegar um wider aqui do infected motion. E outra forma de abrir também aqui é até com o in-phase também da Waves aqui. Um phaser LT, um phaser aqui, ó. Um phaser aqui, tédio. Qualquer coisa. Ele dá uma abertura um pouco mais no estéreo aqui. Costumo deixar esse estéreo bem baixinho mesmo. Talvez um pouco mais baixo, se vocês não eram aqui. Aumentar um pouquinho agora com a track aqui, a gente vai fazer o ajuste final aqui do snare. Eu vou aumentar um pouquinho do reverb aqui no snare estéreo. Mais uma cortada aqui no snare, nesse mono aqui eu baixei um pouquinho mais. E temos aí um snare, então, de respeito. Tô sentindo o peso dele aqui, preenchendo bem legal a track. Vamos ver como é que ficou aqui com o restante da música. É isso aí. A pedido de muitos aí que vêm me pedindo aí sobre um snare de respeito, tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que vocês tenham também conseguido chegar no resultado bem interessante aí fazendo o snare de vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like aí e o comentário falando o que vocês acharam. E quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal aí. E até o próximo vídeo. Valeu.